Bem na hora que eu apertei o rec Aplausos Gratul! Gratul! Go! Reset, você vai em fronteira! Mais forte! Mais forte! Descubra! Go! Ato! Três! Três! Por que? Um! Três! 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 Que quando ela está as trabalhado? Obrigado. 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 É um enganado. Está ficando sem ela no capo. Está ficando a turminha dela da Vila Godoy. Não! Não, não. Deixa aí. Tem que aprender a atacar com a sua. Não sabe, né? Então ganha de mim. Não sabe, né? Então ganha de mim. Criança, criança. 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 Criança.